É que isso é fácil pra mim Eu tô muito longe do fim Ela joga essa bunda pra quem? Eu faço chuva de tim Estou sem contra mas ela não caiu E eu quer quem é meu pátio E eu não tenho culpa de ser assim Mistura energético e gin Eu nem quero mais falar com essa mina Tento ignorar mas toda noite ela me liga Nem percebeu que tá bloqueada lá no insta Block, yeah Eu nem quero mais falar Eu nem quero mais falar Eu nem quero mais falar com essa mina Hater fala muito porque eles não fazem guitarra Cuida da tua vida para dominar na minha Tropa tão na pista do meu lado real niggas Yeah, yeah Eu nem quero mais falar com essa mina 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 Hey, fala tu youtuber é o teu boy Evan 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 Maurílio comigo Helio Cruz Você tem dinastia bitch Dessa vez vamos reagir pra Kais Mane Bens produção de Big Yell Let's go manigas Sem mais demorar deixe seu like e seu comentário Se inscreva no canal e se inscreva no canal para não perder no lançamento de animado Focus right here Let's get it done Show me what you got Money Bens Money Bens Money Bens Bens América Bens Bens América Bens Yeah Flow Flow What? Money Bens Yeah Let's go Let's go Aumento song Aumento song Yeah Yeah Mas ninguém quer errado Ah Fala Fala Flowzão mano Flowzão Ele tem muita adicção também né Yeah Fala Let's go Hele 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 Let's go Oh Hey Eeei, uau! Não vai notar meu sep Mano, mó flowzão Não vai notar que eu não me passar Nossa filha eu passo a pinta Nossa filha eu passo a pinta Uh, Big e brabo Ok Ok Eeei Ok E uma bands Os mano que eu use cocaine Eu quero money on my bands Os mano que eu use cocaine Eu quero money on my bands Os mano que eu use cocaine Eu quero money on my bands Let's get it! Uau! Let's go! Eu quero money on my bands Uh! Caralho, ele brabão, Kai Aí E mano, acho que semana passada também Teve um outro reto num beat do Big DL O Big DL tá amassando Só Big Brabos Big DL tá amassando nos beats Salve coletivo Move Acho que é Coletivo Move Acho que é produtor audiovisual né Salve aos envolvidos mano Clipezinho de cria, tá ligado? Provavelmente na área dele com os criais dele, tá ligado? Caralho, mais flow E o som mano, o som eu fiquei muito... Desde o início assim eu já peguei o flow dele e achei muito foda mano Muito foda mesmo E como o refrãozinho O refrão fica na cabeça logo Tipo assim a gente ouviu o primeiro verso No segundo a gente já tava cantando o refrão junto, tá ligado? Quero money on my bands, let's go! Ei, salve Caz Salve Caz Que é Caz né? Caz Mania Novo nome, Caz Mania Salve Caz Mania Salve aos envolvidos Trump ficou foda, muito bem feito E é isso, sem mais demora Deixe seu like e seu comentário Se inscreva no canal, tem uma noção Ponto perdendo o lançamento de Madafocos Right here, nigga! Deixa eu ver a bitch We out Out of here, nigga We out of here